Boa noite aos colegas, saudades da mesa em nome do presidente, meu boa noite ao público. Eu quero expressar uma coisa aqui, que colega que critica o trabalho de outro colega, eu acredito que esse não é digno de estar prejecendo o cargo de vereador ou de vereadora. Porque o meu trabalho que eu faço em ministro da comunidade de Bicaraí, eu tenho de 20 a 25 anos que eu faço esse trabalho na área de saúde. Não faço esse trabalho nem porque eu sou vereador, não. Faço meu trabalho e sei sair da fora para buscar uma cirurgia para uma pessoa que está precisando. Então, for o trabalho me criticar, porque só faz isso, cirurgia o povo, porque não procura fiscalizar o prefeito. Se eu for ficar envolvido só para fiscalizar o prefeito, eu não vou para um despeito e não vou para os bairros, ter a necessidade de cada pessoa que está precisando de uma cirurgia. Isso eu garanto que Deus me deu esse ponto. Eu sei sair daqui, bem da rua, ou conquista, qualquer outro lugar. Eu sei como entrar e sair do hospital para adquirir alguma cirurgia para o povo. E o meu muito obrigado. Obrigado. Obrigado.